O que vai já? Checkpoint alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados. Opa. Agora o bagulho é pegar a fitinha da Tavo. É Copa. Não, da SIG não. Só depois da Tavo, que eu tenho 3k de fio pra Tavo. Meu da SIG falta mil e pouco. Nossa. Foda pra caralho, tá? É 2k, tá com 7k no 980. Depois que eu pegar da SIG, eu vou pegar da Shaytek. Tem uns 5k. Só que pra lá eu já vou ter Mac Miller. Ou não, né? Já desisti pra eu cair em Warbox. Já desisti pra eu cair em Warbox. Só desgrama. Eu não desisti não. Pensei que eu nunca ia mais pegar a Type e peguei. É véi, né? Se eu pegar do 300k em Warbox. Obrigado. Obrigado. Valeu mesmo, cara. Fica parado, né? Acho que minha conta é bugada em Warbox. Bugada de sorte ou azar? Caralho. Caralho. Pega porra, gente. E 80k uma vez nesse Caragá. Veio 7 dias de AUG só. Nem AUG veio direito. Caralho. Nossa, pior que quando eu tentei a XM8 eu fiquei tipo um mês de P90. Caralho. Também tinha P90 tão salo. É louco, mano. Continuem acertando o caminho. O cara... ...nada, mano. O cara peguei com 5 caixinhas. Ficou muito de cara, né? Ficou muito de cara, né? Pronto, agora eu já posso levantar pra jogar sério. Tem quem vai rodar. Eu. Você vai dizendo que os caras de Utah, né? Já tá ligado aqui. Sim. Ah, mano. Deixa eu parar não aí. Conseguimos decodificar alguns e-mails da Úrsula. A identificação do U.S. Só faltou o Obscure aqui com o esquina, moleque. Acreditamos que ele seja o próprio homem do dinheiro. Nossa, o Obscimate. Tô pobre, mano. E não. Não. O Homem só tem de Fuzil. No Smooth eu não vejo nada aqui. Tem que ter um Sniper na esquerda já. Tem um Demolidor ali na direita. Tem um Sniper na esquerda. Tem um Sniper dos dois lados. O S.P.A.C. está na esquerda Eu vou pegar essa assistente pra continuar papando os kills Mas vamos pegar o S.P.A.C. Ou o S.P.A.C. Pô, agora dá eu acho Tem um S.P.A.C. na direita Tem um S.P.A.C. na direita Ele levou Pegou uma fumaça Nossa, voltou Olha o demoledor Não, tem um S.P.A.C. em cima Na esquerda Tem dois S.P.A.C. na esquerda Tem dois S.P.A.C. na esquerda Um S.P.A.C. na direita Apareceu na esquerda Apareceu na esquerda também Eu vou fumaça Acabou Eu me jogo O S.P.A.C. na esquerda Morreu Nossa, está passando tão de voo Pois é Né? Isso, acerta eu Tá louco, mano Tem S.P.A.C. na esquerda Tem S.P.A.C. na esquerda Só mais 30 segundos e pronto Só mais 30 segundos e pronto Tá passando suco pra passar esse kit Agora tá difícil, tá fácil demais Opa Tem Sniper Tem S.P.A.C. na esquerda 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 Lá daquele lado Vem, vem Vem Ah, eu morri Não dá pra me dar moeda não Claro, dá raise aqui Vai morrer Tem S.P.A.C. na esquerda 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 Lá no fundo, Yuri Lá no canto Era S.P.A.C. na monte Matei um Os médicos fazendo o trabalho dos S.P.A.C. na esquerda Ué nada Ué Ah também Estava tudo dentro, estou doendo Fala velho, eu dou um tiro, ai dois velho, como a p... Obrigada pela ajuda Não, sem resistência 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 O que é taxa eu vim? Apoie, não existe Parte 4 É a cura O cara A cura Eu vou ficar na porta lá, eu ou a Lari? Por mim, tanto faz. Ativamos o elevador. Ok, fala para o Yuri aqui. Tá. Yuri, vai ter um sofá aqui, vai ter esses negócios aqui. Vai ter um sofazinho, tá ligado? Calma aí, calma aí. Quase, mano. Olha, o fogo dormiu. Ele está observando fogo. O elevador está pronto. Não, não vai pegar agora não. Não, olha o seguinte. Vai ter um sofazinho aqui. Você vai ficar mirado bem do ladinho assim do sofá, tá ligado? Pegando o pute lá de cima. Onde eu estou atirando. E acho que vai vir um devolidor. Acho. E na porta, lá no fundo. Quem fica? Eu ou você, Lari. Só deixa que eu fique, então. Pronto. Mostra para ela lá de fora. Você não sabe não, Lari? Não, eu sei. 17, eu sei. 18 também. Não, é só para... Termar. Quer que te avise quando eu passar ponto 50? Vai daqui. Mente fogo. Só não vira para o meu lado. Não vira para o meu lado, senão vai me levantar. Olha o ponto 50. Logo. O que? O que eu posso dizer agora? Pegando 0.50 Meu Deus Boa de fogo Opa Tá me levantando Eu tô indo pra trás já, 0.50 Não consegui pegar Balas no peixe, como que acabou sua bala, cara? Opa Acabou a bala dos caras aqui Bala pra ele aqui Acabando E Tendo muito, você vai levantar Speck lá 1.50 1.50 Taca flecha aí, velho Taca flecha aí, velho Taca flecha, você ganha assistência É Fumaça É isso, não vê Consegue dar resa ou não vou moeda? Ai, velho, vou mo- Ó, tá vindo o CQB, deixa quieto Vou usar Vou usar moeda Uso Pera 50, 0.50 Ai, pegou 0.50 ali De fogo Ah, velho Uai Que porra que foi essa? Calma Ô, Yuri, calma, velho Não sai indo não, mano Pera Foda O Yuri sai brisando, correndo feito doido É, velho Eu tenho moeda, beleza Se entrar no elevador ia tomar Você sabe como que é a 18? Ô, valeu Ô Ele vai ficar no... Ele vai ficar lá atrás, lá, né? É, fica ele e a Lari lá atrás Posso ficar na frente aqui? Porque eu nunca fiquei atrás Eu não confio Então vá, fique lá Eu tô ligado a Lari Ô, Yuri, você vai ficar aqui, ó Tá atrás da pilastra, isso Tá atrás da pilastra Tá atrás da pilastra Matando os boots Já era Você vai ver um lugar Só Mas você não vai ficar com a carona Você vai ficar só com um pecinho da cabeça pra fora só Estamos quase lá Merda A Blackboot está trazendo as forças É agachado ou é levantado? Sim, levantado mesmo Eu sempre vi o levantado Eu também Eu também Munição, saúde e proteção restauradas Companheiros ressuscitados O último andar O L ponto está localizado acima Não deixe... Onde tiver escudeiro não fala Aham Vamos pra frente Ai, o Speck É pra frente É pra frente Olha a escudeira, tipo assim eu peguei. Agora não pega não. Olha a escudeira. Não, velho, não precisa ser. Yuri, vem buscar. Vai lá, só não chega muito perto pra ele levantar. Faz a escudeira. Ai, velho. Nossa. Eu não consigo ressar não. Nossa, ô nobe. Eu saí de lá. Oxê. Eu saí lá pra dar a resto no meu orelho e usou moeda. Agora eu já usei. Acosta. Acosta aí, ó. Sai, ajuda. Peraí. Cuida da porta aqui, forever. A Nari falou que não ia poder estar rezando. Eu dei moeda, ué. Não, eu falei no... Ah, mas tinha um outro médico. Não, achei que o Drac também ia poder. Mas e pronto. A Nari já usou. Vamos embora. Eu tenho só mais... Eu tenho mais duas. Só tenho mais uma. Óh! Valeu mesmo, cara. Nade, fulhete. Defesa simpatizas, continuem. Oh, nesse aqui que eu faço, eu vou roxando, pego a bazuca e taco. É, com flecha. Se joga a flecha e pega a bazuca lá embaixo. Eu vou pra direita. Oh, Forever, você mata os boot de cima então. Eu vou pra esquerda. Oh, Forever, você acerta a bazuca então. Vai um médico pra cada lado. Vai ou você pega a bazuca, eu mata os boot de cima. Calma, pode deixar. Munição, saúde e proteção restaurada. Companheiros... Tá na esquerda. Pega. Fui pra esquerda de novo. Pó. Ali, helicóptero! Não perco! Vai! Usem os... Aí, porra! Descanse em pedaços, Oberon! Soldados, vocês enfrentaram o impossível e saíram no topo. Estávamos tentando capturar Oberon desde... Matou. Matou. Passei na frente do... Desse tiro ali. Você rouou um ataque aéreo no próprio prédio. O chapéu ficou completamente maluca. Caraca, tipo. Ah, vamos ver. Pra gente é 20, o Yuri é 10. Não. Olha, eu coloquei 20 de você. Que bosta. Ah, você tá com VIP. Tá com... Ah, você tá com VIP, então é 20. Hum... E se acabou o dobo? É. Acho que não. Aí é 10. Que bosta. Ah, nossa. Eu teria upado se tivesse. Viu? Não. Eu tô... Doble no celular. É esse cara tão bom. É esse cara tão bom. É o Fante já renderizando o vídeo de noite. Começou gravando do qual? Do 14, né? É, do 14. Que arma, print. Que arma, que arma, que arma. Que arma. Que arma, que arma. Que arma. Que arma, que arma, que arma. Que arma. Eu vou ganhar P90. P90. Que arma vocês pegaram? P90. Que arma vocês pegaram? Saiga, boop. No. Caraca, hein. Cagou. P90. 6 de P90 agora. Nossa, pegou de fogo Que nojenta, meu Deus